Nova evolução do Bambam do Gart of Bambam 3 com as novas mutações, versões Friday Night no Roblox Hoje eu quero mostrar pra vocês uma atualização aqui, trazendo algumas versões novas E também lançou uma versão do Garry's Mod que tem umas mutações que eu achei incrível, tá ligado? Eu vou trazer esse vídeo aqui e vamos que vamos Primeiramente eu quero mostrar pra vocês aqui nesse server Lembrando, essa série eu sempre trago a versão mais normal no Roblox até a versão mais evoluída Vamos pegar o Bambam aqui primeiro, o Bambam tá aqui Esse Bambam é legalzinho porque é desenho, tá ligado? Aqui eu posso ir pro capítulo 2 já, ó Cadê o Jumball Josh esmagado aqui? Antigamente tinha um Jumball Josh esmagado aqui, tá ligado? Agora eles acabaram tirando ali e vamos pra cá, ó Vamos chegar um pouquinho Aqui dá pra ficar embaixo da luz Eita bicho, que isso? Ah, é do Dors Olha que legalzinho esse aqui, galera Esse aqui eu achei incrível, mano Ó, tem uns pelujinhos aqui Tem uns pelujinhos aqui Aqui é desenhado a parte da boca dele e o Bambam na cabeça Olha ali, ó, o xerife Toddster chegando aí, ó Esse daqui eu achei... Cara, eu sempre espero que lance atualizações desse aqui Eu adicione alguns personagens do Guardian of Bambam É um pouco misturadão com o Rainbow Friends Com... Com... Com o nome do Dors e tudo mais, tá ligado? Mas esse aqui fica muito legalzinho Esse é o primeiro server que eu queria mostrar pra vocês Todos os links vai estar na descrição de todos os servidores Vamos pro próximo Esse aqui, galera, é o Guardian of Bambam Morphs, né? Eu vou mostrar as mutações que eu peguei aqui Porque eu tenho bastantes, ó Tem essa aqui, que eu achei bem legal, né? Tem umas que é a versão Nightmare Tem algumas que é a versão um pouco mais terrorzão Tipo esse aqui, ó O andar deles é mais engraçado do que terror Mas a cara fica bem legal com os dentes tudo assim E a linguinha pra fora Deixa eu ver outra aqui Vou pegar só a do Bambam que eu acho legal Essa aqui é a do Bambam amassado Né, ó, tá vendo? Ele vira tipo um bonequinho Só que esse aqui não é aquela versão Minecraft É a versão só amassadona mesmo Ele chorando aqui Tem um Jumbo Bambam ali mesmo Então... Essa aqui é a versão Minecraft Creeper É o Creeper do Bambam, ó Que é legal também Né, deixa eu descer mais um pouco aqui Cara, tem essa versão gato aqui Que eu não tenho, mano Que delira Deixa eu ver Tem ali a versão brava aqui Não entendi muito bem isso aqui É pra sair tipo fumaça no nariz dele, né? Ficou esquisito essa bexiga aqui Deixa eu descer aqui um pouquinho Daí deixa eu descer aqui Tem a versão bebê Essa aqui é a versão bebê dele? É A versão com dois dentinhos e a língua ali, galera É uma versão modificadora também, ó Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Essa aqui é a bebê dele, pá Tem umas versões de desenho também Né, tem a versão dele Cho-cho Seria essa aqui do trem Né, não sei se ele fica gigantesco Tem a versão dele Village do Manicrell À direita Tem a versão dele apaixonado aqui Cara, que bixiga é isso aqui? Tem a versão dele Inseto gigante aqui Que eu não tenho Olha que doideira Lança algumas utilizações Que eu acabo pulando, mano Olha isso aqui Ele todo machucado Os buracos aqui também, ó Vou ter que pegar isso aqui Essa aqui é a versão PIB Né, que é uma versão meio corrompida Pode vir até pela perna dele Meio torcida pra dentro ali Né Tem a versão PIB Ah, que seria essa versão épica Deixa eu descer mais um pouco aqui Tem bastante A versão De lore, né Tem essa aqui A versão meio psicopata Com a faquinha Olha que doideira Olha o olho dele que da hora Isso que eu acho legal, mano Tá ligado? Ó, tem essa aqui Aí depois daquela versão ali Nós temos Essa aqui Que seria a versão dele Robô Que eu acho muito legal Tá vendo aqui Os fiozinhos ali A mãozinha de robô A perna ali Pá A parte de trás também tem Olha que legal Ó, as conexões Meio da hora Do 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 Quadrão, né Não tem aquele machucado Pra eu procurar Tem essas versões aqui Que é dele O mano Com Um espírito ali Do 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 Deixa eu mostrar pra vocês, na verdade, primeiro o meu Bambam, que tá aqui, ó Eu sei que eu tinha comprado todos os personagens, né Então eu consegui o meu Bambam Mano, aqui lançou uma atualização, não sou Ah, lançou um Baby Opila, galera Olha isso, eu tenho, mano Tem o Opila normal e o Baby Opila, aí ficou de dia Dá pra mostrar pra vocês, ó Esse é o Bambam, eu acho muito da hora Esse olho dele, mano, ficou bem psicodélico E os dentinhos também, ó Se eu parar aqui, ele fica assim, ó Esse personagem é um pouco mais sujo que o versão padrão, tá vendo? Deixa eu dar uma corridinha aqui Ele é muito Mais sujo, na verdade, né E ele tem o Jump Scare Essa Jump Scare aqui eu consigo fazer A cada, acho que é 12 segundos, ó, acho que ele tá Aqui, ó, deixa eu ver Tem uma versão Ali, ah não, que ele é o Sheriff Toddsder, ali é laranja Eita, sai, peguei não, né O cara que pegou, ou fui eu Se fui eu, tô morto, não, fui eu Tô morto Já me contenta que eu tô morto É O personagem não ia deixar eu fugir assim tão fácil, galera Eu pensei que foi o cara que tinha pegado a comida deles Ó Mesmo se ativar no Sprint aqui O personagem é um pouco mais lento, mano Cadê o... O Red, ele fica perto da montanha aqui, mano Ah, ele ali, ó Ele fica no morrinho, tá vendo? Ó o Baby Opila aqui, galera, tá vendo? O Baby Opila é uma mutação do Opila com mais olho, mano Tá vendo? E o olho dele é do Capitão Fiddles Ó, ele aqui, ó Ativar Jump Scare Show the Jump Scare Vai dar hora, né? Vamos pro próximo, galera Aí, galera, também aqui no Garden of Bambam Esse aqui, ó, lançou o Capítulo 2 ali Que eu acho que eu mostrei pra vocês ontem, né? Tá bem legalzinho até se for ver Deixa eu mostrar todas as versões aqui Porque esse aqui tem versões pra caramba do Bambam, mano Ó, primeiro nós temos uma Opila Bambam Aqui, que seria uma fusão Né? Aí pra cá Nós temos a versão Capitão Fiddles Bambam Que é só um boneco Com a cabeça muito louca dele Isso aqui é a versão mais esquisita que tem do jogo É isso aqui, mano Aquele meio que misturar os negócios Não ficou tão legal assim, não Deixa eu ver pra cá Aqui nós temos ali os NAB NAB E pra cá as outras fusões Que investiguei isso aqui? Eu acho que que Jumbo Josh é aquele ali que eu nunca vi Oxi, cadê aquele Jumbo Josh aqui? Ah, aqui, mano O novo personagem? Ah, Morphe Grass Olha, galera, lançou um novo Jumbo Josh Olha que louco Eu não sabia disso aqui, não Vamos pegar aqui, ó O nosso aqui é Bambam Esse aqui é o Bambam Deixa eu chegar ali pra parte De trás Os únicos que eu não tinha pegado, galera É esses daqui de cabeção, tá ligado? Eu acho que não fica tão legal assim, não Esse personagem Eu não gostei tanto, não Ficou meio esquisito, mano Vou deixar ele aqui embaixo da luz, ó Deixa ele embaixo da luz A luz tá aqui, ó Ó As jumpscare deles é bem parecida Esse aqui é só dar umas porradonas E só dar um braço giratório ali Né? Aí depois daquela ali, né? Temos a versão Nightmare Que é essa aqui A Nightmare dele é muito da hora, mano Acho que foi um dos primeiros que eu comprei Olha que legal esse aqui, mano Doiteira Fazer uma evolução depois do Jumbo Josh Ver se tem outras versões também, galera Porque esse aqui foi Aquele ali ficou legal pra caramba Ó Aqui Ó Porradão Girar, ó É esse aqui ficou legal, mano Ó o jeito Tem linguinha E esse aqui tem um olho diferenciado, né? Que é assim Essa iluminação no olho dele ficou legal Essa aqui é outra versão dele Como eu falei pra vocês, ó Quanto tá? Essa bexiga aqui tá cara ainda Tá, 200 robux no negócio de índice aqui Acho que não vale tanto a pena assim, não Parece uma versão do que jogo anterior que eu trouxe vocês Só que um Um capacete na cabeça Igual da Bambalena lá atrás, ó Cara, mas é que da hora esse aqui, mano Esse aqui é do 2, né? Não, esse aqui seria de uma versão Não, do 2 mesmo Só que só a mãozinha, ó Ó a mão machucada ali Igual do outro Deixa eu parar de falar desse aqui Deixa eu ver se tem mais algum lugar Esse aqui são São três versões aqui só Pra lá acho que são algumas versões modificadas Esse aqui, ó Ele tem essa versão do Fire Knight Aqui, ó Que seria esse daqui Esse aqui eu não tenho não, né? Não, é 300 robux, mas nem ferrando Mas ó, tá vendo? É invertido O Bambam com o Jubal Josh Nessa conexão aqui Vamos pro próximo jogo Aí galera Entramos aqui no Become a Chicken de Everton Elsie Isso aqui eu queria mostrar pra vocês Que lançou um novo Bambam Tá ligado? Tinha um Bambam antigo aqui Friday Night E lançou um novo, ó Só que eu não lembro se é aqui, ó Não, lá atrás Acho que é aqui, ó Ó, tá vendo? Nós temos esse Bambam aqui Né? Que é mais voltado pra versão Do server trailer pra vocês E esse aqui é o novo, ó Seria voltado mais pro 2, ó Ó o dedão dele aqui Não sei se tem diferença Uma do outro Pode ter mais a coloração deles, ó Ó a linguinha ali Pá Deixa eu pegar esse aqui Olha isso Cara, eu acho muito da hora Esse aqui, mano Ó Ó o olho meio psicodélico dele O outro acho que fica mais legal Porque a parte do olho dele aqui Não é tão branco assim, tá ligado? É tipo, parece as veinhas, ó Esse aqui é o primeiro Deixa eu ver Cante? O que é o Cante? Não, o Cante eu acho que não é nada, não O andar dele é muito da hora Esse é mais psicodélico que o outro, mano Muito mais psicodélico, ó Ó o Bocona Olha esse aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é o primeiro Ó o meu olho saindo Cara, meu olho Saiu, voltou Pulou ali Deixa eu vir pra cá Eu vou pegar o outro Pra comparar pra vocês Ver o olho Esse aqui é só uma coloração Tem algumas configurações No Beckham Tick, galera Que ele Que vai adicionar futuramente Que tem muito personagem De Guardian of Bambam Que vai ser adicionado aqui Não sei quando Mas já tem as texturas E os modelos, tá ligado? Ó o olho desse aqui, tá vendo? É mais Sei lá Mais veiado Na parte de trás ali, tá vendo? Fica mais terrorzão Vou comparar um com o outro E ele tem o sistema de shift também Que é o bolinha Tá vendo? Eu vou acabar falecendo aqui, galera Porque acho que não carregou o mapa Não, no último segundo carregou Ó Esse aqui tem a versão Acho que os dois tem a versão molém, molém Ó Pula Eu não controlo Cara, seria legal se pudesse controlar esse aqui Esse aqui, a boca dele é preta, tá vendo? A parte de dentro da boca dele Como se fosse o A boca normal mesmo Porque já que esse aqui não tem dente Aí ficaria desse jeito O outro, acho que não O outro é mais Colocou uma cor de pele, mano Nele Deixa eu vir pra cá, ó Deixa eu pegar aqui Aqui parece que é escuro, né? Mas não é não Porque aparece ali, ó Tá vendo? Eu não consigo atravessar Jogando a cabeça no personagem Pra pular ali Mas Essa fica legal aí Pronto Onde eu aprendo a controlar Esse aqui, ó Ó Tacar a bexiga Ó a linguinha Se liga na linguinha A linguinha foi melhor, cara Olha, tá vendo? Eu gostei, mano Mas galera, isso que eu queria mostrar pra vocês Esses são os novos daqui Né? A mutação Que eu tinha falado pra você Do Garry's Mod É muito mais Monstruosa Que esse aqui Eu vou ver se consigo deixar Nesse vídeo aqui Ou deixar o link do vídeo Na descrição pra vocês Ver como que é Curte, deixa aquele like Compartilha aqui no meio Seja o canal Até o próximo vídeo Obrigada